Bom, vou começar então, vou fazer a abertura aqui rapidamente para a gente ir direto para o nosso querido convidado de hoje. Boa noite a todos, bem-vindos para mais uma aula do Lidera, dentro do nosso combinado, Lidera, novas vozes, a nossa política, a escola de política é bom na massa, então a gente tem uma semana aula, uma semana uma atividade prática com os mentores, e uma vez por mês a gente recebe aqui uma pessoa inspiradora dentro que possa falar para a gente de sua trajetória, seja na política, seja conectado com ela, a gente tem vários nomes legais que estamos em contato para ter, a ideia que a gente tenha de um amplo aspecto ideológico, pessoas de fato, experiências diferentes, ideias diferentes, a gente teve a primeira conversa com a Marina Silva, hoje a gente recebe o Guilherme Boulos, eu adianto que o nosso próximo convidado será o Fernando Henrique Cardoso, então estou muito feliz aqui com pessoas que eu admiro tanto, que eu cresci olhando, vendo, topando estarem conversando com a gente, eu vou deixar o Guilherme se apresentar ele mesmo, com certeza ele vai saber falar muito mais do que ele, mas eu quero compartilhar que foi uma honra e um prazer ter compartilhado com ele a experiência de concorrer à Prefeitura de São Paulo ano passado, eu aprendi bastante com você, Guilherme, e te agradeço bastante aí pela sua trajetória, sempre respeitosa, pelas conversas que a gente teve nesse trajeto inteiro, tenho certeza que tem um longo caminho aí na política que a gente vai se encontrar muitas vezes, como eu disse, a gente é uma pessoa de vários espectros políticos diferentes, com quais eu tenho concordezas em alguns pontos, concordezas em outros, mas a ideia é que são pessoas que sempre têm alguma coisa que eu admiro, então, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, a turma do Lidera, como eu te coloquei, tem gente de todos os espectros, tem desde vereadores eleitos, até pessoas que nunca tiveram nenhum contato com a política, mas a ideia é que são pessoas que acreditam que a política é um bom caminho para a sociedade, e dentro desse momento tão importante de a gente retomar a nossa democracia, fico bem feliz de ter tanta gente aqui com a gente. Quero reiterar, então, que a gente vai funcionar, primeiro, vou passar a palavra para o Guilherme, a gente vai escutar um pouco da trajetória dele, um pouco da visão dele do momento, da visão dele da política, e vocês podem fazer perguntas nesse aplicativo que está aqui no link, a gente vai ficar colocando para ninguém esquecer, façam lá as perguntas, e entrem para ver as perguntas, porque as perguntas mais votadas serão as perguntas que ele pode responder, então, você pode voltar nas perguntas, e no final a gente conversa e faz as perguntas que ele fizer, e acho que é isso, Guilherme, muito obrigada de verdade por ter topado estar aqui com a gente hoje nessa noite, é um prazer te receber, com vocês, Guilherme Boulos. Obrigado, Marina, boa noite para você, boa noite para todos, para todas que estão acompanhando aqui, e parabenizar, Marina, pela iniciativa, pelo projeto, pelo Lidera, para mim é um prazer enorme estar podendo compartilhar com vocês aqui à noite, dizer que a satisfação de ter estado junto contigo na corrida para a prefeitura no ano passado foi recíproca, acho que foi uma campanha que, embora com todas as características, os conflitos, os embates na campanha, se deu de forma civilizada, se deu diferente do que a gente tinha visto dois anos antes, na eleição de 2018, na qual também participei como candidato à presidência da República, que foi uma eleição muito marcada pelo ódio, não tinha espaço para debater projeto, não tinha espaço para debater futuro, e acho que em 2020, em São Paulo, a gente conseguiu dar um exemplo de que é possível ter ideias conflitantes e, ao mesmo tempo, ter respeito, tratar os adversários como adversários na política, mas não como inimigos que têm que ser eliminados, enfim, fazer uma política sem intolerância, sem ódio, e a tua participação na campanha também foi muito importante para isso. Bom, a Marina pediu para que eu contasse aqui, falasse um pouco da minha trajetória política, da minha trajetória pessoal, e depois de algumas opiniões sobre o Brasil. Vocês sabem, estou vendo que tem muita gente aqui, que está de algum modo na militância, no ativismo, seja dentro das instituições, nas câmaras municipais ou mesmo no executivo, seja na sociedade civil. Eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa resgatar daquela política com P maiúsculo, de que política não se faz apenas no parlamento, nas eleições e dentro das instituições. Política é a disputa de projetos numa sociedade. Política se faz cotidianamente, ou deveria se fazer, a boa política de forma cotidiana. A disputa de valores na sociedade, de rumos, a disputa de consciências, no trabalho de base, no diálogo com as pessoas que são mais deserdadas, excluídas, inclusive, seja dos benefícios econômicos da sociedade, seja dos espaços de participação política e institucional. Então, a política se faz também na sociedade, a sociedade civil organizada é e deve ser agente da política. Eu acho que o primeiro desafio para quem está fazendo política hoje no Brasil é se defender da ideia de que político é tudo igual. Se construiu no nosso país uma desmoralização da atividade política. Político é... Você tem que provar... Se você diz para alguém na rua que você é político, você tem que provar que você não é ladrão, que você não quer enriquecer por meio da atividade política, e não é por acaso. Não é simplesmente por um preconceito que se estabeleceu na sociedade. É pelos vícios do sistema político brasileiro. O nosso sistema político alimentou um processo em que muita gente, para não dizer a maioria das pessoas e dos grupos, entram na política para fazer carreira, entram na política para ter benefícios individuais, financeiros, de toda sorte. Eu me lembro, ano passado, já aqui no segundo turno, eu estava aqui na minha casa uma noite e resolvi... Pediu uma pizza. Aí veio o entregador de pizza aqui na minha porta, olhou para a minha cara, me reconheceu, falou, Pô, Seu Boulos, o que você está fazendo aqui? Eu quase que tive que abrir meu armário e mostrar minhas roupas para provar que eu morava na minha casa. E é compreensível, porque a visão que as pessoas têm da política e do político é alguém que está ali por privilégios, ou seja, que vive muito bem, que necessariamente mora muito bem, que tem muitas coisas. E eu acho que nós precisamos cada vez mais resgatar, e esse é um desafio da nossa geração, resgatar a política como instrumento de mudança social, a política como forma de realização de sonhos e de ideais. Mas, enfim, vou contar um pouquinho da minha história na militância política. Eu comecei a militar, assim como a Marina, muito jovem, ainda moleque, na escola secundarista, montando o Grêmio Estudantil. Comecei a me deparar com o que é a realidade brasileira. Eu venho, como imagino muitos aqui, de uma família de classe média alta aqui de São Paulo. Meus pais são médicos, professores da USP. Tive a oportunidade de estudar em bons colégios aqui da cidade. Tive a oportunidade de ter uma formação que a maioria do povo brasileiro não tem, lamentavelmente. E, aos poucos, na juventude, fui tomando contato com o que é o abismo social brasileiro. Lamentavelmente, para quem é de São Paulo, sabe disso, mas não é também uma característica só de São Paulo, as nossas cidades são muito segregadas. se você nasce em uma classe social, às vezes você pode passar anos da sua vida sem ter contato direto com pessoas de outras classes sociais. Você está lá no condomínio fechado, com as pessoas que você convive, conhece, depois na escola particular, com o seu grupo de amigos. Para um jovem, não ter contato com o que é a realidade brasileira de fato é muito mais regra do que exceção. Eu, por uma série de razões, eu, por uma série de razões, pude ter esse contato. E, ao ter esse contato, isso me despertou muita coisa. Eu comecei a expressar esse desejo de mudança, de indignação, luta por justiça social, primeiro, ali no movimento estudantil. Tive uma experiência que me marcou muito na minha construção política e até na minha opção profissional. Quando eu tinha 15 anos de idade e fui fazer um projeto de alfabetização de jovens e adultos na favela do Flamengo, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo, participar, na verdade, era um grupo já de professores formados, e fui participar desse projeto que era pelo método Paulo Freire. E, para mim, foi uma descoberta, não só pela convivência em condições de vida muito precárias, mas, sobretudo, por participar de um processo. Não sei se alguém aqui é professor, é professor, se já alfabetizou, se já teve contato com o método Paulo Freire, mas é uma experiência inigualável você ajudar uma pessoa a ler o mundo, ver novos horizontes se abrindo para uma pessoa através do processo de alfabetização. Não só aprendendo a escrever o seu nome, mas aprendendo a ver a realidade de uma outra forma, com mais instrumentos críticos. E foi a partir dessa experiência que tomei uma decisão naquela época que seria professor, depois me formei como professor, fui dar aula, dei aula na rede pública estadual de ensino, hoje dou aulas em cursos superiores e de pós-graduação. Mas essa experiência também me levou a ter cada vez mais, não apenas por uma questão de coerência, mas como um desafio que eu enxerguei para mim, de ver a realidade, de viver a realidade das pessoas que mais sofrem no nosso país. Eu via muito, eu militava no movimento estudantil, fui militar na época do Partido Comunista, e eu via muito numa parte da militância da esquerda o desejo de falar em nome do povo, das necessidades do povo, dos desejos do povo, mas muito pouca preocupação em, de fato, conversar com o povo, ver o que as pessoas pensavam, como elas viviam. E, por isso, com 17, 18 anos de idade, eu tomei uma outra decisão que foi muito marcante para mim, para a minha escolha de vida depois, que foi morar numa ocupação de sem teto, em Osasco, fui viver na ocupação, passei alguns anos vivendo em ocupações, e decidi atuar no movimento de luta por moradia divina. Bom, isso tem um preço, não só o preço pessoal, mas o preço político, ideológico, fiquei com a pecha de invajor de terra pregada na testa, vou levar ela até o caixão. E não que me incomode, é claro que o preconceito incomoda, o desconhecimento sobre uma luta social, todo o preconceito que surge a partir disso, é muito incômodo, é muito ruim. Mas foi onde tive os maiores aprendizados da minha vida, inclusive aprendizados de política, conviver com pessoas que às vezes não sabiam ler e escrever, não puderam sentar no banco de uma escola, mas tinham uma sabedoria popular, uma sabedoria de solidariedade, de espírito coletivo, de humildade a ensinar, que para mim foram decisivos. Eu atuei por 20 anos dentro do movimento dos trabalhadores sem teto, uma luta por moradia, um movimento, e aqui aproveito o parênteses para falar um pouquinho sobre a luta do movimento social, que tem um movimento, obviamente, muito polêmico, questionado, criticado, mas que tem uma atuação absolutamente legítima, um movimento que organiza pessoas que não têm o direito a morar dignamente, pessoas que não tiveram a possibilidade de adquirir uma casa pelos meios tradicionais, pelo mercado, e que tampouco foram atendidas pela política pública, e, a partir disso, identifica imóveis, propriedades que estão em situação ilegal, de dívida de imposto, em situação de ociosidade, sem função social, e faz ocupações para que esses imóveis sejam destinados para a moradia popular. Ao longo dessa trajetória, no movimento, milhares de famílias, mais de 20 mil famílias, conquistaram as suas moradias, através, inclusive, de projetos habitacionais, de programas que foram modelo, e esse movimento social me levou para uma atuação política mais institucional. Porque tem um dado momento, aqui, possivelmente, tem gente também que atua, de algum modo, em movimento social, em organizações da sociedade civil, em que essa atuação também demonstra o seu limite. O MTSD é um instrumento muito importante para lutar por moradia para as pessoas que não têm, mas é um instrumento insuficiente para poder mudar as estruturas da sociedade e da política brasileira. O movimento social tem o seu alcance, que é a realização da sua pauta, da sua proposta política, mas as mudanças da estrutura política também passam pelas instituições. E, numa democracia, ainda que numa democracia frágil e limitada como a nossa, passam e devem passar por processos eleitorais. foi quando eu decidi, já há alguns anos atrás, em 2017, me filiar a um partido, ao PSOL. Fui candidato a presidente da República, sabendo que era uma eleição que eu não teria chances de disputar para valer, para ganhar, mas fui com o espírito de poder apresentar o projeto e as ideias, não só minhas, mas de todo um grupo político para a sociedade. Depois, a Prefeitura de São Paulo, Paulo. Mas, enfim, feita aqui essa breve biografia, autobiografia, eu queria falar um pouco, Marina, de como eu enxergo o cenário que a gente vive hoje no país e os desafios que a gente tem hoje na política brasileira. eu acho que nós estamos num momento histórico único no Brasil. Único porque é um encontro de um conjunto de crises. Nós vivemos muitas crises ao longo das últimas décadas no Brasil. Nós tivemos momentos de crise econômica gravíssimos nos anos 1980, mais recentemente, depois da crise de 2008 e agora novamente. Nós tivemos grandes momentos de crises políticas no país, com impeachment, queda de presidentes, queda da ditadura. E hoje nós vivemos, na verdade, um encontro de várias crises. Nós temos uma crise econômica e social severa, nós temos uma crise política profunda e nós temos uma crise sanitária que é a maior que a nossa geração já viu. Então, a somatória, a confluência da pandemia do coronavírus com tudo que ela implica e com o desastre que ela significa particularmente no Brasil pela hegemonia de uma política negacionista, uma política da morte comandada pelo presidente da república. A crise econômica e social que a pandemia inclusive agravou, mas que já vinha, sobretudo com a implementação de uma agenda econômica de depressão do investimento público nos últimos seis anos no país, desde 2015 para cá e que só foi se aprofundando. Nós temos hoje os maiores níveis de desemprego desde que o IBGE faz a medição de 14 milhões de desempregados na série histórica. Nós temos o Brasil de volta ao mapa da fome depois de 15 anos, ou seja, uma crise econômica e social muito severa, e uma crise política representada pelo Jair Bolsonaro. Crise política que também, pelo perfil dele e do seu governo, se expressa como uma crise democrática no Brasil, uma crise que coloca em risco as conquistas que nós tivemos na transição dos anos 80, na Constituição de 1988, um sistema político, é verdade, muito imperfeito, um sistema político que precisa de uma reforma urgente, mas um mínimo grau de liberdades democráticas e de possibilidade de alternância no poder. O processo de defesa e de resgate do ranço autoritário que o Bolsonaro traz de militarização do poder político, de milicianização do poder político, coloca riscos reais nessa progressão democrática. Hoje mesmo, nós tivemos mais um evento muito preocupante em relação ao general Pazuello, que, de forma provocativa, junto com o Bolsonaro, tomou um gesto de quebra de hierarquia e de violação dos regulamentos militares. O general da ativa ou qualquer soldado oficial da ativa não pode participar de manifestações políticas, ele fez e, hoje, por pressão do Bolsonaro, o exército se esquivou de qualquer tipo de punição, o que vai abrindo uma porteira, vai abrindo a porteira que ele já vem fazendo dentro de polícias militares estaduais, utilizando milicianos armados e agora querendo politizar cada vez mais os setores das forças armadas. Ou seja, a crise brasileira é muito grave e eu acho que ela exige da gente um nível que só ocorreu há 30 anos atrás na campanha das diretas já, que é um nível de unidade do campo democrático e do campo progressista para poder virar a página desse pesadelo, virar a página da crise sanitária, virar a página da crise econômica e social e preservar um mínimo de ambiente democrático no nosso país. Por isso, eu vejo como um dos grandes desafios que a gente tem hoje, Marini, acho que as pontes que você tem feito, a busca de diálogo com vários setores é fundamental nesse sentido que é a unidade dos progressistas, a unidade dos democratas para que a gente possa caminhar por um outro caminho. Mas acho também que nós temos outros desafios que precisam ser colocados na nossa agenda pública. O que me inspira a participar da luta política é poder, de algum modo, atuar para combater aquele que é o maior mal do nosso país, secularmente o maior mal do nosso país que é a desigualdade social. O Brasil era até pouco tempo atrás a oitava economia do mundo, chegou a ser a sétima economia do mundo, portanto, um país rico, embora cada vez mais empobrecido, passando por um processo de reprimarização em relação em relação à sua economia, mas um país que, mesmo com as riquezas, é um país em que uma parte expressiva da população vive na mais extrema pobreza. Nós somos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e somos um país em que 19 milhões de pessoas têm insegurança alimentar grave. Nós somos, ou éramos até pouco tempo atrás, a sétima economia do mundo e estamos entre os dez países no ranking da desigualdade de renda e de riquezas. Nós somos um país que tem um Estado que, de algum modo, se fortaleceu, mas que arrecada mal e que gasta mal. Tem um sistema tributário absolutamente regressivo, baseado no consumo e na produção, e com uma subtributação de renda e de patrimônio. E tem um gasto público muito focado em manter privilégios, em alimentar um sistema de pagamento da dívida pública durante a maior parte do período a juros escorxantes e reservar uma parcela mínima do orçamento para investimentos sociais, investimentos públicos e melhora da infraestrutura nacional. Nós somos um país cheio de contradições e, de algum modo, a gente está hoje com Bolsonaro no governo, é uma expressão dessas contradições. Quando houve o processo de redemocratização do país, você tinha uma esperança muito grande de que o sistema democrático da Constituição de 88 pudesse reduzir as mazelas do nosso povo, reduzir o abismo da desigualdade social. Tivemos uma Constituição cidadã que é avançadíssima sobre vários aspectos. Se fosse cumprida do ponto de vista dos direitos sociais, teríamos um país muito diferente. No papel na Constituição brasileira, nós temos quase um estado de bem-estar social europeu. Na prática, ele nunca foi efetivado. E, quando a política vai sendo incapaz, mesmo com alternância de governos, de resolver os grandes problemas da sociedade, vai se criando uma desilusão e uma desesperança em relação à política. Os problemas do nosso sistema político relacionados à corrupção estrutural no Estado brasileiro, que não é a corrupção de um partido, não é a corrupção de um governo, não é a corrupção de uma pessoa, como, às vezes, a espetacularização dos escândalos de corrupção podem levar a treino. É uma corrupção estrutural no Estado brasileiro, de um sistema político baseado em financiamento privado de campanhas eleitorais e que, depois, os financiadores de campanhas eleitorais vão e cobram a fatura, seja no legislativo, seja no executivo, dos eleitos. A fatura com aprovação de leis do seu interesse, a fatura com contratos em empresas públicas, a fatura com contrato em obras públicas, enfim. Um sistema político baseado na porta giratória, em que os grandes interesses econômicos e corporativos ganham assento nas mesas de decisão, representando a si próprios, mas com a caneta pública na mão. Nós temos um sistema político viciado e um processo político de democratização que foi incapaz em 30 anos de reduzir de maneira significativa as desigualdades no nosso país. O resultado disso foi uma descrença, uma descrença de que a política pode resolver o problema das pessoas. E, quando se deixa de acreditar na política como meio de solução, aí as aventuras golpistas e autoritárias ganham terreno livre para se desenvolver. Vamos lembrar que o Bolsonaro se elege em 2018 com o discurso de que era de fora da política. Aliás, discurso também em 2016 que elegeu vários prefeitos de fora da política, logo ele. Bolsonaro nunca foi de fora da política, veio do esgoto da política, veio do submundo da política brasileira durante 27 anos, mas se elege com esse discurso dizendo que ia mudar tudo o que está aí, acabar com a mamata, acabar com a corrupção. E nós vimos o que é que deu. O que é essa aposta no pé fora da política, essa aposta aventureira, onde ela levou o país hoje? Mas, mais do que fazer o diagnóstico e mais do que dizer que nós temos que superar esse momento triste da nossa história, trágico da nossa história, nós também precisamos refletir o que é que nos trouxe até aqui. e que se este problema de fundo, que é o tema da desigualdade social e o tema do sistema político brasileiro, se essas grandes questões não forem tratadas pela política daqui para frente, nós teremos outros bolsonaros, nós teremos outros capítulos sombrios na nossa história. E, por isso, o que eu queria deixar como contribuição inicial para essa reflexão, sei que depois vão ter as perguntas e vamos debater com o maior prazer, mas são esses dois desafios que eu enxergo como os desafios da política brasileira hoje, em todos os níveis, no legislativo, no executivo, em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. O desafio de redução profunda das desigualdades sociais, o que implica, sim, um nível maior de participação do Estado. Nenhum país superou seus anacronismos, as suas desigualdades, nenhum país do mundo saiu de uma grande crise sem o Estado assumir um papel protagonista de investimento público. Isso não quer dizer um Estado parasitário, burocrático, um Estado inchado, como, às vezes, a caricatura que o posicionamento da esquerda leva a crer. Mas isso quer dizer um Estado indutor do ponto de vista econômico, capaz de fazer grandes investimentos em infraestrutura, em obras públicas, gerando um ciclo positivo de geração de emprego e renda e, portanto, gerando maior arrecadação tributária também. Mas isso num ciclo virtuoso. O que a gente viu acontecer no Brasil nos últimos anos foi a hegemonia de um discurso de que, para o país crescer e para a vida das pessoas melhorar, era preciso resgatar a confiança dos investidores externos, era preciso reduzir a zero o déficit público e, portanto, era preciso ter uma política constante de cortes e mais cortes. Foi com esse argumento que se aprovou uma reforma da Previdência que não mexeu nos maiores privilegiados, não mexeu na cúpula das Forças Armadas, não mexeu na cúpula do Judiciário. Foi com esse argumento que se aprovou um teto de gastos por 20 anos amarrando o investimento público que não há paralelo em qualquer país do mundo de uma regra fiscal semelhante. Foi com esse argumento que nós chegamos hoje ao menor nível de investimento dos últimos 50 anos no país e o que aconteceu foi justamente o oposto do que se previa. O desemprego em 2014, antes de se começar com essa política, era de 4 milhões de pessoas no Brasil e pulou para 14 milhões. E a dívida pública, que era o que se pretendia controlar com as políticas de restrição fiscal, era de 60% do PIB em 2014 e está chegando hoje a 100% do PIB. Essas políticas se mostraram ineficazes no mundo todo e a pandemia mais uma vez revelou a importância e a necessidade do papel do Estado para se lidar com grandes crises e para sair de grandes crises. É claro que isso abre todo um debate de formas de financiamento do Estado e o mundo todo está discutindo isso hoje. Como discutiu em grandes crises no passado? Vamos nos lembrar que o imposto de renda surge nos maiores países da Europa no pós-primeira guerra mundial. Ele foi um resultado da necessidade de financiar a reconstrução de países que estavam devastados pela guerra. Vamos nos lembrar que a expansão do endividamento público na Europa e nos Estados Unidos surge na criação do estado de bem-estar social no pós-segunda guerra, onde, por exemplo, a proporção de dívida PIB do Reino Unido chegou a 250% para sustentar políticas de reconstrução econômica e social daqueles países. Vivemos, com a pandemia do coronavírus, uma crise humanitária semelhante à das guerras. países devastados, mortes, economias devastadas e a necessidade de repensar o financiamento de um programa de reconstrução para fazer a economia girar e, ao mesmo tempo, combater as desigualdades sociais. Nós temos, hoje, na América Latina e até nos Estados Unidos, quem diria, um debate aberto de taxação de grandes fortunas e de tributação progressiva. Nós temos, hoje, no mundo todo, um debate aberto de ampliação da base monetária com a emissão de moeda. O Banco Central Europeu, alguns meses atrás, emitiu 120 bilhões de euros. Boa parte do pacote do Biden nos Estados Unidos é financiado por ampliação de base monetária. Então, não vai haver saída para que a gente possa tirar o país desse atoleiro e apontar um caminho de futuro com investimento público, com combate a desemprego, com geração de renda, com investimento em educação, em ciência e tecnologia para um outro modelo de desenvolvimento. É uma vergonha. Hoje, o grande tema mundial, e aqui, é da vacina que o Brasil, que teve seu plano de imunização como referência internacional desde os anos 80, esteja de pires na mão buscando IFA na Índia e na China. é vergonhoso isso, é resultado de um desmonte do investimento nas universidades públicas, na ciência pública, nos laboratórios públicos, nos institutos públicos, que nós precisamos resgatar, não só nessa área, mas resgatar também para pensar um outro modelo de desenvolvimento. E aqui eu dialogo com uma pauta que eu sei que é muito cara à Marina e acho que é cara a todos nós, que é de pensar um modelo de desenvolvimento que estimule o crescimento econômico, que combata as desigualdades sociais, mas que seja ambientalmente sustentável. O modelo que nós vivemos hoje nos leva de forma acelerada ao abismo. Nós precisamos pensar com seriedade como o Brasil pode entrar no seu papel e na sua contribuição para atingir as metas do IPCC de zerar a emissão de carbono até 2050. Nós precisamos colocar o Brasil com mais protagonismo no processo de transição energética. É claro, nós já somos uma referência de energia limpa, mas podemos ser muito mais, sobretudo, pensando o potencial de desenvolvimento que existe aqui para a energia solar e eólica, que é absolutamente subaproveitado. Nós precisamos pensar um modelo de conversão de modais de transporte. Nós somos o país com o maior potencial hidroviário do mundo. Menos de 10% do nosso transporte é feito por hidrovia. O lobby da indústria do petróleo, da indústria automobilística, foi decisivo para construir o nosso modelo de infraestrutura. Nós precisamos olhar a sério o que futuro a gente quer. Se a gente quer o país que seja a fazenda do mundo, que seja o modelo de exportação de carne, soja e minério de ferro, que nos leva, inclusive, a uma condição subalterna da divisão internacional do trabalho, quase neocolonial, um país que não tem valor agregado na sua cadeia produtiva, ou se a gente quer ser um país que discuta um outro modelo de desenvolvimento econômico com base numa reindustrialização tecnológica e sustentável e que se coloque soberanamente no cenário internacional, no mercado internacional e para dentro de uma maneira menos predatória. Esses debates são essenciais, esses debates definem o futuro. A gente não pode ficar apenas no debate político da negação ao bolsonarismo. Vai ser péssimo se, nas eleições do ano que vem, a pauta política do Brasil for apenas a negação ao bolsonarismo. Esse deve ser um ponto de partida. Mas nós temos que ter as condições de discutir projetos, justamente para que outros bolsonaros não apareçam. Discutir um projeto de crescimento econômico com combate às desigualdades e com outro modelo de desenvolvimento e discutir um modelo de um sistema político mais democrático, mais participativo, em que a sociedade não seja chamada apenas de quatro em quatro anos para assinar um cheque em branco, para apertar um botão e depois voltar quatro anos depois para dizer se gostou ou não. Um sistema político que reaproxime o poder das pessoas, um sistema político que exercite novas formas de participação política e social, que estimule e que valorize conselhos participativos, não só consultivos, mas conselhos deliberativos dos grandes temas nacionais, que exercite o que já está previsto na nossa Constituição, que é plebiscito, referendo para grandes temas de interesse público e um sistema político que seja menos refém, menos sequestrado pelos grandes interesses econômicos e corporativos. Gente, resumidamente, é assim que eu enxergo os desafios que a gente tem hoje no Brasil. Não são poucos, não são fáceis, mas eu acho que são eles que fazem da política uma atividade tão necessária, uma atividade tão interessante, tão motivadora para aqueles que veem na política não apenas um projeto pessoal. É legítimo que as pessoas tenham projetos pessoais? Todos nós vivemos também de projetos pessoais, todos nós temos as nossas vaidades, todos nós temos as nossas ambições, negar isso é hipocrisia. Agora, a política feita apenas ou prioritariamente de projetos pessoais ou de interesses econômicos leva à redução a essa política com P minúsculo, a essa política que levou ao desprezo e ao desinteresse da maior parte da população. A gente precisa resgatar essa política com P maiúsculo de projeto em que os interesses pessoais ou quaisquer outros fiquem em segundo plano em relação à realização de sonhos e à realização de ideais. É isso, Marina. Paro por aqui, já falei demais, mais do que eu tinha combinado com você, falei que ia falar 20 minutos, meia hora, já falei aqui 40 minutos quase, mas estou por aqui para escutar as questões e responder. Acho que é ótimo, muito obrigada, é sempre bom a gente ter essa perspectiva de história, da sua trajetória, do que te trouxe para a política e da sua visão no momento atual, visão na política no momento é super importante, obrigada aí por compartilhar. E eu ia, a gente tem 50 perguntas e tenho só uma pergunta do meio ambiente que estava lá embaixo e usar uma prerrogativa aqui de host para roubar e perguntar a sua visão quando você falou das crises, a crise do meio ambiente, uma que eu coloco sempre em primeiro lugar, fiquei muito feliz que você tocou no tema também e trouxe, eu acredito de verdade que a bioeconomia, que essa nova forma de pensar o desenvolvimento pode ser uma grande solução para colocar o país num espaço de protagonismo e para a redução das nossas desigualdades sociais, então que bom que a minha pergunta já foi respondida e a gente vou fazer assim, eu vou chamar a pessoa das perguntas mais votadas para você mesmo fazer sua pergunta, só que a primeira pergunta está escrita o culpa bem e solidária, eu não sei se é a Carol, se é a Lígia, se é outra Carol, qual de vocês que fez a pergunta aqui, quer perguntar aqui? A Lígia? Lígia, pergunta aí então, eu vou abrir, está aberto o microfone? Essa pergunta é a mais votada, pode começar. Lígia? Ela está aí? Eu acho que a Lígia estava aqui em algum momento, mas eu não estou achando ela agora aqui. É a Fernanda, foi a Fernanda, não sei qual é a Fernanda, Carol, quer perguntar a você? Quer perguntar? tchau, boa noite pessoal. Ah, peraí Fernanda, eu vou tirar aqui o seu. Tchau. Não se deu certo aí, Fernanda. Como que você viu? Acho que está, né? Bom, estou eu e a Carol, a gente é do Ocupa Baby Solidária, a gente tem visitado uma região, na Zona Sul, que é o Jardim Miriam, e lá a gente tem conhecido um pouco do baile, visto que a questão de saneamento, de drenagem urbana é muito séria, e que apesar de você lutar muito, eu acredito que quando você luta muito por moradia, você tem que levar isso em conta, a questão do saneamento e qual é a situação da moradia dessas pessoas. Então, a gente sabe que o Boulos é super defensor da pauta e a gente está acompanhando um pouco, né? E queria ouvir um pouco dele, de como ele acha que a gente pode remediar isso e como caminhar junto mesmo. A gente defende a moradia, a regularização dessas moradias, mas tem essa questão muito séria do saneamento, que acaba afetando o meio ambiente, mas principalmente a questão de afetar a rotina das famílias, né? A chuva representa um pânico, assim, conjunto da região. É, não, e acho que a gente teve uma conversa lá que a moça falou que assim que chove ela já tem crise de pânico por causa das enchentes e da água do esvoto entrando. E é isso, a gente estava tentando até ver uma questão de estudo técnico da área, porque a gente não sabe se o encanamento, como está sendo feito esse encanamento, ele não está mapeado. Então, acho que a nossa questão é muito mais de como se resolve um problema de saneamento numa habitação que não está regularizada necessariamente legalmente. É isso. É isso. Obrigada. Obrigada. Boas, escutou? Está com áudio ou não? Escutei, escutei. Já respondo essa? Pode ir, acho que já respondo, a gente vai fazendo um por um. Tá bom. Bom, vamos lá. Primeiro, cumprimentar a Fernanda e a Carol. Eu conheço lá também a realidade do Jardim Líria. Algumas regiões do Líria são de uma precária precariedade, não só em relação a enchentes, a condição de moradia, enfim, a falta de serviços públicos, comunidade do Pantanal, pedra sobre pedras. Você tem situações bem críticas lá. Agora, vou falar um pouquinho sobre a história do saneamento. Você sabe que eu fui, quando eu decidi ser candidato a prefeito, estudar um pouco mais. óbvio, já tinha relação com a pauta a partir da luta do MPSP, da luta do movimento social, mas não tinha muita clareza dos caminhos de solução. Achava que era lá ter você fazer uma mega obra, um grande investimento, porque muitas vezes é o senso comum. É a ideia de falar que saneamento é simplesmente falta de investimento, mas não é só. e descobri, conversando com muitos urbanistas, sobretudo com o pessoal do lado de cidade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP, que os melhores projetos para saneamento básico são projetos locais, não são mega obras. Então, você pega, por exemplo, o tema de tratamento de esgoto, que é um dos aspectos do saneamento básico, um dos mais graves. Nós temos em São Paulo uma parte expressiva da população, metade da população praticamente, que não tem tratamento de esgoto, porque você tem megas estações de tratamento, três grandes estações de tratamento na região metropolitana e que todo esgoto de qualquer comunidade tem que ir para lá. Então, se você vai tratar o esgoto de uma região, é uma obra milionária de poder ligar as redes daquela comunidade à rede que leva a uma estação de tratamento. O projeto que eles desenvolveram na FAO foi um projeto de estações de tratamento locais, que elas são mais baratas, elas são mais sustentáveis e muito mais rápidas. Então, são estações de tratamento por bairro, por região, você fazer estações menores, tem inclusive uma série de tecnologias para aquilo que não fica cheiro, não é um problema para os moradores do entorno, e tudo mais, e resolve o problema do tratamento de esgoto. Se elas são mais rápidas, mais baratas, enfim, melhores, por que não foram feitas? E o que a turma me passou, colocando com fatos e dados, é que existe, desde sempre, uma pressão tremenda do setor da construção civil, representado pelas grandes empreiteiras, para assumir essas obras. Essas mega-obras são algumas das obras públicas mais caras, mais relevantes no orçamento. As pequenas estações de tratamento não são exatamente muito lucrativas no processo de contratação. Então, isso significaria quebrar um lobby e um costume e não necessariamente ter um investimento tão maior. É claro que o investimento em saneamento precisa melhorar, está baixíssimo, aliás, está em um dos piores níveis dos últimos anos. Mas, nós precisamos investir em outras soluções. eu dei o exemplo do tratamento de esgoto, mas, se nós pensarmos no tema das enchentes, é claro que o tema das enchentes é um buraco bem mais embaixo, vocês sabem disso, porque tem a ver com o nível de permeabilidade da cidade. Quer dizer, foi botando cimento, foi botando cimento, foi botando cimento em tudo, uma hora não aguenta, não tem por onde a água ser absorvida. Então, você tem que ter uma série de projetos de recuperação da permeabilidade urbana, não só em São Paulo, mas na maior parte das metrópoles brasileiras, seja com parques lineares, seja, inclusive, com novas tecnologias asfálticas. Tem asfalto hoje que absorve, você tem os blocos de encaixe para fazer calçadas que também são absorventes. Eu fiquei perplexo, isso foi logo antes da campanha aqui em São Paulo, que a prefeitura, como uma das medidas, começou a fazer calçada e reformar calçada, quem é de São Paulo deve ter visto isso. e calçadas de cimento no pior estilo, que não absorvem absolutamente nada. Então, você precisa de algumas medidas mais estruturais. E aí, nos bairros, você citou o exemplo do Jardimilha, lá eu não saberia te dizer qual é a solução específica, mas existem soluções caso a caso. São pequenas obras também, muitas outras, por exemplo, no caso de morros, a maior parte dos problemas de deslizamento, claro que tem alguns que você precisa fazer remoção. Se as áreas são de risco, de risco elevado, você precisa fazer algum grau de remoção, sempre garantindo uma moradia para aquela família que foi removida. Agora, na maior parte dos casos, são pequenas obras de canaletas de deságua de água, pequenas obras de infraestrutura, de escadas que resolvem os problemas, evitam deslizamentos e evitam enchentes. Além, óbvio, da lição de casa que é a manutenção dos córregos e piscinões que não acontece. Você tem um problema crônico no tema das enchentes, você vai em qualquer córrego de qualquer comunidade aqui em São Paulo, você vai encontrar sofá, você vai encontrar um monte de tralha e, claro, que tem um problema de conscientização das pessoas que jogam isso, mas tem um problema do poder público que não faz a limpeza e a manutenção regular. Então, eu tenho muito acordo com vocês de que esse é um tema-chave. Muitas vezes, o tema do saneamento ou mesmo o tema do meio ambiente é colocado como contraditório ao tema da moradia, eles não são, eles são temas complementares. É assim que eu enxergo e a atuação do movimento que eu participo também vai nessa mesma direção. Ótimo, eu empalgo profundamente com essa pergunta, que eu trabalho bastante com o tema. Acho que só para exemplificar um pouco do que você trouxe, eu não sei se ficou claro para todo mundo, a média de viagem do esgoto de São Paulo é 40 quilômetros. O cocô viaja a 40 quilômetros da casa até a situação de tratamento. E tem um ponto que é muito problemático para a construção de soluções, é que diferente da energia elétrica que já está regulamentada, a coleta e tratamento de esgoto hoje, por lei, é proibido em áreas de ocupação ou em áreas que não são regulamentadas. E esse é um tema que hoje a gente está atuando pelo mandato junto com o Ministério Público, porque a gente precisa conseguir destravar essa possibilidade. Tem áreas que têm residências e que são desreguladas, ocupadas, mas que já estão estruturadas há mais de 30 anos e não pode ter a estrutura, essa base não pode entrar, a gente não consegue avançar com essa estrutura por conta desse problema legal. Então, a gente está incidindo isso junto com o MP num grande grupo de trabalho com o mandato, tem deficiência pública, o MP, tem outros mandatos, a gente está trabalhando bastante, porque isso pode ser um desbloqueador dessa sessão. e as centrais, e as estações de tratamento descentralizadas por biodigestores, inclusive, que é uma grande possibilidade mais sustentável que o Boulos colocou, a gente trabalhou bastante também como uma proposta e a gente está implementando agora no Jardim La Pena num projeto muito legal junto com a comunidade, com várias organizações, com um projeto de trata legal, que acho que pode ser muito, uma experiência de se dar sucesso muito replicável a partir também dessa experiência, dessa indicação que o Guilherme trouxe, mas que eu concordo plenamente, a gente precisa trazer outras formas de lidar com o saneamento básico e a gente está trabalhando lá no Jardim La Pena. Espero que dê certo, meninas, quem sabe a gente leve junto para o Jardim Miren para a gente levar essas experiências para mais espaços em São Paulo. e a área de permeabilidade, quando você traz a questão da desigualdade, a desigualdade de acesso a áreas verdes, ela é muito significativa na cidade de São Paulo, virou um tema agora na pesquisa Nova São Paulo, porque isso fala de permeabilidade do solo, fala de qualidade de vida, de qualidade do ar, então de fato é muito grave. Fábio, Fábio Bet, Pedro está desmontando, eu quero a você pergunta. Bom, boa noite a todos e a todas, aos meus colegas e às minhas colegas do Programa Lidera, prazer estar com você, Boulos, aqui com Marina, com Pedro, com todos os amigos e amigas. Bom, minha pergunta é uma pergunta mais sobre política mesmo, se a gente reconhecer que política é arte de conciliar múltiplos interesses e perspectivas, por que a gente segue respondendo a polarização com mais polarização? Tem o Bolsonaro como resposta a Lula e Dilma, agora vem o Lula em resposta ao Bolsonaro e nas redes sociais, em todos os lugares, a gente fica o tempo todo separando o Brasil em duas metades e eu sinto falta de políticos que tragam uma conversa mais inclusiva e menos separação, menos separando o país nessas duas camadas, como se realmente nós fôssemos só duas partes de uma laranja ou do que quer que seja. Como é que você vê essa polarização, Boulos, e qual seria um caminho para a gente quebrar esse ciclo que parece eterno de lados, de ladismo, que a mim pelo menos incomoda muito, porque eu não me identifico muito claramente com nenhum desses lados e fico perdido nessa guerra entre narrativas, entre versões, como se realmente o país fosse só duas partes. Essa é a pergunta. Bom, Fabio, primeiro, eu acho que quando a gente fala de polarização, a gente precisa definir bem do que a gente está falando, porque, a rigor, o Brasil é polarizado há 500 anos. O nível de desigualdade que a gente tem no nosso país cria inevitavelmente uma polarização. O Brasil é um país conflagrado, conflagrado do ponto de vista social, econômico, conflagrado do ponto de vista da violência, e é inevitável que a política reflita, de algum modo, essa conflagração. O que eu compartilho com você de que é péssimo para o debate político nacional e para a discussão de projetos é quando a polarização de ideias e de projetos se converte em intolerância. É quando ela vira um discurso vazio de flaflu, um discurso de torcedores e que impede a ponderação na política, que impede a capacidade de dizer que eu posso apoiar o Lula ou não sei quem pode apoiar o Bolsonaro, mas isso não quer dizer que eu concorde com tudo o que esse cara está falando, eu discordo nele nisso, 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 nisso. Quando o discurso vira ou está comigo ou está contra mim, quando o discurso vira ou concorda em tudo que eu falo ou então você está fazendo o jogo da direita ou está fazendo o jogo de não sei quem ou é comunista ou caramba, aí sim a política se esvaziou. E nisso eu concordo contigo que nós precisamos construir um ambiente de debate político menos tóxico. Eu não acho que ele será menos polarizado. Do ponto de vista da expressão dos projetos, eu acho que enquanto o país, enquanto o Brasil não superar essa herança de profunda desigualdade social e de antagonismo social, nós teremos um país polarizado. Nós teremos um país polarizado por um ciclo político ainda. hoje é Lula e Bolsonaro, amanhã pode ser uma outra polarização. Agora, eu não acho que este tipo de polarização de projetos é necessariamente ruim. A política se faz também no embate, a política se faz também na disputa. O que eu acho que é ruim para o país é quando é só embate, só disputa e não se busca minimamente pontos de convergência. agora, descendo aqui ao concreto da nossa situação real de 2018 e 2022, eu acho que tem um erro e parte da imprensa, Fábio, tem feito essa narrativa, produzido essa narrativa, parte dos analistas políticos também, de você fazer uma análise de que, por exemplo, Bolsonaro e Lula são duas faces da mesma moeda. Não são. Não são. Não há comparação possível. as pessoas podem achar o que quiserem do Lula, podem ter as críticas que tiverem ao Lula. Eu tenho as minhas. Já expressei para ele, já expressei publicamente inúmeras vezes. Mas o Lula é alguém que está no campo democrático. O Lula perdeu quatro eleições e foi para casa. Então, o Lula foi preso num processo no mínimo questionável, tanto é que o próprio Supremo o questionou e não incitou uma rebelião armada no país. O Bolsonaro, acho que ninguém consegue imaginá-lo passando a faixa para um sucessor. Ele já está denunciando fraude na eleição um ano e meio antes da eleição acontecer. O Bolsonaro não se coloca dentro do campo civilizado de disputa política, dentro do campo democrático minimamente, do ambiente de você discutir entre diversos. Eu não acho que o nível de polarização que a gente tem hoje no Brasil possa ser lido como dois polos, dois extremos. E precisamos aqui do caminho do meio porque tem dois extremos. Não. Existem dois polos na política brasileira, mas esses polos são muito diferentes entre si em relação ao compromisso democrático e em relação ao tipo de relação com a sociedade. A próxima pergunta está anônima, mas eu acho que você já respondeu nessa pergunta bastante, mas você pode responder de uma forma mais rápida, que eu acho que é uma resposta bem rápida também, se existe a possibilidade tendo em vista o Bolsonaro de uma frente única em 2022, e minha visão é que não. Maicon, você quer fazer a pergunta? A sua? Não. Você já responde as duas. Maicon. Boa noite a todas e todos. É um privilégio poder fazer essa pergunta aqui em vídeo. E, Boulos, o nosso assunto hoje é política na prática, e eu sempre observo que cidades grandes têm algum histórico de movimentos sociais para oferecer. E eu sou de uma cidade pequena e talvez muitos aqui são de cidades pequenas e eu queria saber o que você indica para quem é de uma cidade pequena, sem histórico de movimentos sociais e quer se mobilizar, qual seriam seus ensinamentos para quem ainda não encontrou talvez a sua turma? Maicon, que cidade que você é? Aguaí, São Paulo. Aguaí. Bom, vamos lá. Primeira pergunta sobre Frente Única em 2022. Eu, assim como a Marina, acho que não é viável. Mas acho que não é viável não apenas pelo egoísmo de lideranças políticas ou de forças partidárias. claro que tem isso também. A turma para alguém largar o osso é muito difícil. Eu e a Marina que também somos de uma geração mais jovem que entrando na política e que, enfim, somos de partidos que não representam máquinas e que muitas vezes têm que enfrentar as máquinas, sabemos bem o quanto se tem que penar para conseguir um lugar ao sol. Ninguém larga o osso, ninguém facilita a vida, ninguém está pensando em renovação. Agora, eu acho que tem uma outra razão que dificulta uma frente ampla em 2022, que é uma diferença de projeto. E essa razão acho que é legítima, ela precisa ser pontuada. Nós temos hoje um amplo espectro na sociedade brasileira que é contra Bolsonaro. 75% dos brasileiros, de acordo com as pesquisas, e a maior parte das forças políticas democráticas no país. só que numa eleição você não diz apenas contra quem você está, numa eleição você apresenta um projeto. E, dentre essas forças, existem projetos diferentes em relação à política econômica, em relação à visão de país, em relação à visão de futuro. Tanto é que, no que se refere à agenda econômica, uma parte importante da centro-direita brasileira votou junto com Bolsonaro ao longo de todo o governo no Congresso Nacional. Então, você tem uma diferença de agenda que dificulta muito que estejamos todos juntos eleitoralmente. Mas eu acho que isso não pode nos afastar socialmente de uma proposta de construir uma política no âmbito da democracia, com relações democráticas, de oposição ao negacionismo, de oposição ao autoritarismo, aos riscos golpistas que o Bolsonaro apresenta. Agora, a questão do Michael. De fato, numa cidade pequena você tem menos oportunidades de organização coletiva, militante, ainda mais no interior de São Paulo. Eu não conheço a tua cidade, mas eu sei que conheço o interior e uma parte importante do interior padece de um conservadorismo muito forte, tem uma dificuldade de se abrir para iniciativas, para ativismos, para a militância, tem um preconceito grande em relação a isso. Eu acho que hoje parte disso, Maicon, foi sendo quebrado pelas formas de atuação digital, em que você não precisa ter só a turma da tua cidade, às vezes você não tem ninguém na tua cidade, mas você está num grupo e pertence a um coletivo, consegue compartilhar projetos políticos e debates políticos com pessoas que estão muito distantes de você fisicamente. Então, os mecanismos das redes sociais, mecanismos de conversas à distância, de participação política à distância, eu acho que terminam por ser uma alternativa importante para quem tem dificuldades de encontrar os seus semelhantes e de se organizar politicamente no espaço territorial em que está. cada vez mais a política não é só territorial, é claro que ela ainda é muito territorial. Então, se você conseguir organizar um coletivo na tua cidade, um grupo de cultura como muitos que têm surgido nas cidades pequenas do interior de São Paulo, eu agora, como pré-candidato ao governo do Estado, comecei a girar o interior e estou conversando com muita gente, tenho visto a quantidade de grupos de cultura de jovens e como esses grupos de cultura são catalisadores de uma discussão política, de uma discussão crítica. Acho que o territorial é importante, mas hoje não é mais só o territorial. Acho que você tem aí essa possibilidade, se não conseguir montar um grupo, uma atuação na tua cidade, de pelo menos não ficar sozinho e se organizar com mais gente mesmo que a distância. Eu concordo com isso, eu acho que esse impulso do LIDER vem desse lugar, de como a gente dá as ferramentas para mais pessoas se engajarem na política, porque em todos os níveis, a gente só vai ter uma política melhor quando a gente tiver muito mais gente boa querendo participar. Agora a gente vai para a pergunta do Alexandre Lacerda. Abriu? Agora que vocês me ouvem, né? Agora abriu. Boulos, é um prazer estar falando com você aqui hoje, junto com a Marina e todos os colegas e eu acho até que você tem bastante a dizer sobre isso, porque eu acompanhei a sua campanha ano passado e você chegou a esse público que é justamente o público mais pobre e boa quantidade formado de evangélicos que tem uma tendência a ser conservadores e que não necessariamente são fascistas, ao contrário, eu diria que estão sequestrados por essa extrema direita e que isso está indo contra os interesses deles, mas na verdade muitos não perceberam. Então, acho que é interessante falar de como expandir o alcance dentro do povo mais pobre que talvez esteja sequestrado pela extrema direita, é super importante hoje, a gente tem uma prova disso, pela questão do Pazuello, de como resgatar também para o diálogo democrático as polícias militares no Brasil, porque sem isso a gente não vai ter democracia. Era isso. Obrigado. Olha, Alexandre, você traz um tema que eu considero muito importante. Sabe que uma parte da esquerda ficou numa zona de conforto, até numa defensiva, de dizer que todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. E nada mais longe da realidade do que isso. Aliás, se a gente tivesse 58 milhões de brasileiros fascistas, hoje a gente estava perdido. Felizmente, não são. Nós temos uma parte importante da nossa sociedade, inclusive nos setores populares, como você bem apontou, sobretudo nos setores evangélicos, que votou no Bolsonaro em 2018, mas que votou muito mais por um grito de desespero, por uma descrença na política, do que por concordar com as atrocidades que o Bolsonaro fala. Com tortura, com defesa de ditadura, com terra plana, com cloroquina, com qualquer coisa assim. Então, você tem que resgatar a capacidade de dialogar com essas pessoas. E foi isso que a gente tentou fazer e, em alguma medida, a gente conseguiu fazer na campanha do ano passado aqui em São Paulo. A minha votação no segundo turno foi consideravelmente maior na periferia do que no centro da cidade, como fruto desse diálogo, dessa ponte que a gente estabeleceu com esses setores populares, em grande medida também com setores evangélicos, apesar do bloqueio que ainda existe em relação a algumas pautas, a pauta da diversidade sexual e outras pautas que existem choques do ponto de vista de visão e de percepção, e que eu não acho que a gente tenha que abrir mão desses debates, eu acho que são debates-chave do ponto de vista do aprofundamento da democracia brasileira, mas que mostrou que um diálogo é possível. Você sabe, nessa história do eleitor do Bolsonaro ser fascista, eu me lembro sempre de uma situação que eu vivenciei em 2018, quando eu era candidato a presidente, faltavam um ou dois dias para a eleição, tinha acabado de acontecer o debate da Globo no primeiro turno, e eu estava chegando aqui na minha casa, parou um carro do meu lado, um cara me reconheceu, falou, pô, você é o Bônus, que legal, eu gostei do que você falou no debate, você foi para cima dos caras e tal, se eu não fosse votar no Bolsonaro, eu votava em você. Eu falei, na hora eu pensei, que loucura que é essa? E depois de um tempo eu fui entender, quer dizer, o eleitorado do Bolsonaro, aquele cara que me abordou, era um jovem da periferia de São Paulo, não é um fascista, mas era alguém que estava de saco cheio. Se a gente não conseguir ter a capacidade de dialogar com o sentimento e com a indignação desse jovem, a gente vai jogá-lo de bandeja para o discurso fácil do bolsonarismo. Essa disputa nós precisamos fazer cada vez mais, não só em ano de eleição, não só em época de eleição. Essa disputa nós precisamos fazer constantemente na sociedade. Eu tenho buscado fazer e acho que temos que todos nós, coletivamente, buscar apurar essas duas. A gente tem estudado bastante, porque quando você chega no espaço legislativo, é um baque o mundo, a relação com vários mundos evangélicos e para quem não está próximo, é super importante estudá-lo. A gente vai trazer um módulo aqui no Lidera sobre esse tema. Acabei de decidir, Pedro Marcon, se vira aí para a gente trazer um módulo sobre isso. Acho que a próxima pergunta é do Daniel da Medium. Vocês me ouvem agora? Tem que estar. Sim. Tá. Marino, eu acho que o Boulos já respondeu em partes a uma pergunta que eu tinha colocado, que era a dificuldade e por que o campo progressista ainda tem dificuldade de fazer coligações no primeiro turno. Eu acredito que ele já respondeu. Posso subverter e fazer a outra pergunta que eu tinha colocado ali também, perguntada? Eu acho que tem muito a ver com o nosso tema aqui. Eu queria saber na opinião do Boulos, não só ideologicamente, mas na prática também, quando os conceitos de socialismo e sustentabilidade se cruzam, tem as suas intersecções em gestão pública. Olha, Daniel, eu acho que mais do que nunca eles precisam se cruzar hoje, porque é preciso fazer o diagnóstico de que o que o modelo da economia capitalista em nível internacional, o lugar que esse modelo nos levou é à beira do precipício em relação ao desastre ambiental. É justamente a falta de qualquer tipo de regulação, sobretudo nos setores mais poluentes. É justamente o lobby da indústria do petróleo, sobretudo, dos combustíveis fósseis, para que não haja uma transição energética no mundo. É justamente todo o poder do setor industrial, privado, internacionalmente, que nos colocou, que colocou em xeque a sobrevivência da humanidade no planeta com o processo de aquecimento global. Então, mais do que nunca, qualquer projeto de transformação social, como o ideal socialista, coloco, o ideal de combate às desigualdades, de igualdade de oportunidades, mais do que nunca, ele precisa estar casado com um modelo de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, no sistema produtivo, na geração de energia e nos modais de transporte, sobretudo. Acho que isso se expressa de forma muito concreta. Você mencionou a gestão pública onde isso se expressaria, se expressa de forma muito concreta nas políticas de desenvolvimento de um governo. Eu não acredito num governo de esquerda ou num governo com ideais sociais, socialistas, como queira, num governo dessa natureza que reproduza o mesmo modelo de desenvolvimento predatório que nos trouxe até aqui. eu acho que ele seria incoerente. Eu vejo com muito ânimo o projeto elaborado por uma série de estudiosos, mas encampado pela Alexandria Ocasio-Cortez nos Estados Unidos, que é o projeto do Green New Deal, que cada vez mais ganha espaço no debate da esquerda internacional. Eu recentemente escrevi um artigo na Folha defendendo que a esquerda brasileira encampasse o ideário do Green New Deal, de pensar o desenvolvimento econômico e o combate às desigualdades dentro da chave de um outro modelo de desenvolvimento. Acho que a vantagem do Green New Deal, e é por isso que estou citando ele na sua pergunta, porque ele expressa justamente o encontro. Muitas vezes o debate ambiental ele é tratado com uma contradição com o debate social. Então, fica as pessoas que defendem o meio ambiente e fica as pessoas que defendem o emprego, cada uma de um lado, como se fosse contraditório. O que o projeto do Green New Deal mostra é que é possível abrir todo um outro campo da economia, ou seja, o processo de transição para uma economia verde gera milhares, milhões de empregos no mundo inteiro. De que é possível você ter um desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda para os mais pobres e, ao mesmo tempo, você ter um outro modelo de desenvolvimento com carbono zero, com energia limpa, enfim. Alguns chamam isso de ecossocialismo, esse encontro dessa perspectiva. Eu acho que ela é mais atual do que nunca. Gosto da pergunta, gosto do Green New Deal, gosto de como a gente vem trabalhando o tema. Eu vou juntar duas perguntas agora. Quero colocar o Pedro Granado e a Ingrid, que eu acho que eles têm perguntas que se cruzam. Pedro Zangreno, não Granado. Querido, e a Ingrid. Abre aí os dois, Pedro Zangreno, querido, pode falar. Tudo bom? A Ingrid já está aberta, se ela quiser falar primeiro, não tem problema, a gente respeita. Pode falar. Primeiro, obrigado Marina, obrigado Boulos pela aula, sim, fazer parte do Lidera é isso, então, acho que é muito bom para todo mundo que está aqui. E vou fazer a minha pergunta. Boulos, pode ser em relação ao MTST, pode ser em relação à campanha de 2018, em relação à campanha de 2020. Eu queria saber qual que foi o principal erro ou o erro que mais te marcou e o que você aprendeu em relação a isso. Pode ser em relação ao MTST, pode ser em relação à vida pessoal, mas eu gosto muito de também aprender com os erros das pessoas e te admiro, assim como admiro a Marina, e queria ouvir um pouquinho sobre isso. Boa noite, vou fazer logo a minha pergunta, prazer em estar aqui, boa noite, Boulos, até coloquei no chat que queria morar em São Paulo para votar, mas eu queria saber qual a maior dificuldade que você teve durante as campanhas, tanto a campanha municipal como a campanha para presidente. Vamos lá. Obrigado, Pedro, obrigado, Índio, pelas questões. Pedro, cara, erro a gente comete todo dia, mas de todos eles poder apontar qual foi o maior não é fácil. O que me vem à mente isso tem a ver sobretudo com a minha militância no movimento social foi que, em algum momento, às vezes, por inexperiência política ou por indignação, a indignação é um motor muito potente para a militância política. Eu digo a você, é um motor necessário, mas, como todo motor, ela precisa ser regulada. Então, no início da minha militância, da minha atuação no movimento social, muitas vezes, eu acreditei que o projeto que eu acredito de sociedade, o projeto que eu e muita gente defende de um outro modelo social, de justiça social, só podia ser conseguido na marra. Seria a força de pancada, que era preciso ir para cima, e tinha muita dificuldade de acreditar nos caminhos de diálogo e de construção de consensos como caminhos possíveis para o tipo de transformação que eu deu certo. Hoje, eu tenho uma visão um pouco diferente. Claro, não mudei sobre o entendimento da necessidade da luta social, da pressão social, porque também só o diálogo, sem você ter força propulsora, não chega muito longe na política. Então, você tem que ter um grau de pressão, de lastro popular para poder impulsionar as mudanças, mas você também precisa saber o momento de dialogar, inclusive de dialogar com quem pensa diferente de você. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que as pessoas que só conseguem dialogar com quem pensa igual ou com quem é do mesmo campo não estão aptas para a política, no máximo estão aptas para montar uma seita. Os desafios que a política coloca para a gente exigem a capacidade de interlocução e de diálogo com quem pensa diferente. Talvez um erro que eu tenha tido ao longo da minha trajetória foi subestimar a necessidade de construir essas fontes em vários momentos. Agora, o que a Ingrid coloca, as dificuldades das campanhas, foram muito diferentes. A minha campanha para a presidência em 2018, 2018 foi uma eleição muito tóxica. Foi a primeira campanha eleitoral que eu participei. Foi logo a presidência da República e aquela campanha que o Bolsonaro saiu vitorioso. Então, era uma campanha que a gente... Pô, fui preparado para fazer um debate sobre projeto e eu percebi que as pessoas não estavam nem aí para escutar sobre o projeto. E as pessoas estavam com muito ódio, com muita raiva e que o Bolsonaro soube alimentar e lidar com isso melhor do que ninguém. Então, a maior dificuldade que eu tive foi essa, que eu estava fora do tom na campanha. aquilo que eu queria levar para o debate de futuro, de projeto, de mudanças, não era o que aquela campanha permitia. E essa foi a grande dificuldade que eu encontrei ali. Aqui em São Paulo, a maior dificuldade que nós tivemos foi enfrentar uma máquina. Não foi enfrentar ideias, projetos, mas enfrentar uma máquina. sabe que nós chegamos ao segundo turno da eleição aqui tendo 17 segundos na televisão. O meu adversário tinha quatro minutos na televisão. Foi dificílimo, nós conseguimos chegar ao segundo turno. Só que no segundo turno teve uma movimentação de grana, de estrutura da prefeitura, que foi um negócio fortíssimo. que é a máquina do PSDB no estado de São Paulo e em São Paulo historicamente que tornou a disputa muito desigual. Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom combate aqui em São Paulo. No fim do dia, inclusive, no âmbito da disputa pública de ideias, ela foi muito civilizada, mas a grande dificuldade que eu encontrei, que nos colocou um peco, foi justamente ter enfrentado uma máquina muito mais poderosa do que aquela que a gente tinha. Para você ter uma ideia, o gasto de campanha do Bruno, que ganhou a eleição, foi três vezes e meia maior do que o gasto de campanha que nós tivemos. E numa campanha, numa cidade grande como São Paulo, isso tem muito impacto. Porque você não chega diretamente em 12 milhões, em 11 milhões de pessoas. Você precisa de meios para chegar, você precisa de estrutura para chegar. E esse foi o maior limite que a gente teve para poder ganhar a eleição. Bom, acho que com essas duas perguntas a gente encerra. Já estamos aqui próximo do nosso teto de tempo. Queria, de novo, super te agradecer. Boa disponibilidade, para a conversa. queria agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente, que prestaram atenção, que fizeram, mandaram as perguntas. Teve mais de 70 perguntas. Acho que a gente conseguiu passar por várias, as mais votadas principalmente. Então, acho que foi bem legal a experiência. Dizer que você foi nosso segundo convidado. A gente vai ter um por mês, mas estou muito feliz de a gente ter iniciado assim com conversas tão engajantes. Dizer que é isso, sempre favorecendo o diálogo e a construção de soluções e participando da política que a gente vai transformar a realidade do Brasil como mostrando que a política é, sim, uma coisa boa. Acho que a gente precisa correbrar essa ideia no Brasil de que a política é uma coisa ruim. Então, quero te agradecer muito. Agradecer a todos aqui presentes. Dizer que semana que vem a gente tem monitoria. Participem dos seus grupos. Vai ter um momento bem especial, bem legal, que a gente pensou para semana que vem. e na outra a gente volta com aula de teoria. Muito obrigada a todos. Boa noite. Estão várias pessoas escrevendo aqui no chat, não conseguem nem acompanhar, mas estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Marina. Boa noite. Valeu, viu? Obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.